Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje contei umas muito importantes revelações surpreendentes, porque conectam ao mesmo tempo personagens importantes da vida política aqui no nosso país com importantes personagens da vida política de outros países, com um denominador em comum entre eles, a prática de crimes. Crimes cabeludos, crimes escabrosos, conforme eu vou mostrar aqui para vocês no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso Portal a se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo, venha participar das nossas discussões. Todos os dias eu abro um chat entre 5 horas, 5 e meia. Se puder, participe do nosso clube de membros também, que é uma forma adicional de você estar envolvido aqui no nosso espaço. E nunca se esqueça de mandar o seu comentário para cá e também o seu joinha, porque ajudam a gente chegar a mais pessoas como você. Então vamos seguir em frente. Gente, hoje de manhã cedo, quando a gente abre a internet, no Jornal Impresso não vê essa informação. A gente se depara com essa situação aqui. Bolsonaro recebeu o terceiro conjunto de joias com Rolex e diamantes e levou com ele após o mandato. Gente, é uma coisa impressionante. Quando é que isso vai parar? Agora nós temos uma comissão do Tribunal de Contas da União que começou a fazer um pente fino nos presentes que o Bolsonaro andou a receber. Ele não viu nada de legal nisso. Ele achou normal ganhar presentes de mais de meio milhão de reais e colocar isso numa espécie de sigilo, não comentar com ninguém, não fazer uma consulta, não fazer o que um administrador honesto tem que fazer, mandar observar ali os trâmites legais? Não. Então, isso tudo está cada vez se somando a outras situações também inescrupulosas, criminosas, que ele terá que responder. Isso, gente, é prova de mais um crime. Não tem como a pessoa dizer, ah, eu não sabia, eu não vi, porque essa é a desculpa mais boba que criminosos lançam ali quando são surpreendidos pela polícia ou pela justiça de uma maneira geral. Então, esse é um problema que o ex-presidente da república terá. Os jornalistas estão fazendo algumas matérias sobre quais são os tipos penais, quais serão os crimes que o Bolsonaro poderá ser incriminado. Peculato, descaminho e corrupção passiva. Entenda crimes que podem ser atribuídos a Bolsonaro no caso das joias. Tem uma matéria, então, aqui do Estadão, com a opinião de vários juristas sobre esses episódios. Eu vou compartilhar com vocês na descrição aqui do nosso vídeo. Bom, outras situações também que estão eclodindo. Isenção de Bolsonaro a pastores entra na mira da receita e TCU após suspeita de ato atípico. Ou seja, foi feita isenção a uma série de pessoas físicas do mundo religioso para que não pagassem impostos. E eram somas muito vultosas. E o Bolsonaro anistiou, sem obedecer todos os protocolos corretos do fisco brasileiro, esse conjunto de religiosos e fez uso desse ato para fins políticos eleitorais. Isso terá algum tipo de repercussão? Vamos acompanhar mais uma situação aqui no Brasil. Bom, o Bolsonaro continua sempre ativo nas redes e isso é um contraste muito grande com o atual presidente da República, que a gente tem cobrado sempre aqui. Não está fazendo uma comunicação muito eficaz e isso acaba prejudicando, abrindo muitos flancos e acaba deixando aqui as pessoas que estão nas redes sociais fazerem uma série de rebates. Há uma série de informações, de articulações, de conspirações e de sabotagens também. Eles querem voltar e a gente tem a obrigação de cada vez mais estarmos jogando luzes sobre essas questões. Então, o ato falho do Bolsonaro, colocar aqui uma mão cheia de dinheiro, ele publicou ontem também que bens de luxo são ítens de consumo da alta elasticidade e renda da demanda, identificados por características como ostentação, magnificência, forte estético ou requinte, forte apelo estético. A medida veda, portanto, a questão de bens pela administração pública. Então, ele sabe o que são bens de ostentação. Não dá para receber um relógio Rolex cravejado de brilhantes, de diamantes, e não achar isso uma coisa estranha, né? Vai aparecer mais coisa no meio dessa história. E a gente vê que a situação era quase normalizada por todos dentro do governo, né? Porque hoje estou vendo aqui essa matéria. Deputada pede investigação sobre presentes recebidos por Damares no governo Bolsonaro. A solicitação foi apresentada por Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, após a notícia de que uma servidora apagou dados no sistema do Ministério da Mulher. Então, a senhora Damares também está fazendo uso desse expediente. Deu uma sumida nas informações daquilo que recebeu, mas vai ter que explicar também. Isso vai ter que vir à tona. Isso não pode ser fruto de um sumiço e ponto e acabou. Ao mesmo tempo que essas situações estão acontecendo, ontem tivemos uma situação que a imprensa não dedicou espaço algum. O mesmo espaço que eles deram para o ex-ministro Sérgio Moro ficar falando de um suposto atentado, de situações criminosas, enfim, eles não deram para mostrar que pendem contra o ex-ministro situações muito cabeludas como essa aqui. Pacla Duran, que foi advogado da Odebrecht, ele denunciou a suposta extorsão e citou Moro e Deltan e entrou no programa de testemunhas a serem protegidas conforme essa matéria aqui da Carta Capital. Gente, ele denunciou, moral da história, que o escritório da Rosângela Moro tinha algum tipo de conexão para vender facilidades, uma vez que as pessoas acusadas no Petrolão estivessem ali em vias de serem presas. Então, era oferecido ali uma possibilidade de uma delação com uma melhor sentença ou melhores decisões, decisões favoráveis a essas pessoas emanadas ali do então juiz Sérgio Moro. Ao mesmo tempo que essa denúncia estava sendo feita formalmente na Justiça, e isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal, a gente pode ter fortes emoções aí nas próximas semanas. O ex-ministro Sérgio Moro foi para a Argentina, ele publicou no Twitter dele, não fez nenhuma referência no dia, e escreveu o seguinte, contra o populismo na América Latina, ou seja, virou político profissional mesmo, da direita, tentando se diferenciar da extrema direita. Mas que direita é essa internacional, latino-americana, que o Moro agora passou a ser um bastião? Contra o populismo na América Latina, participei do encontro em Buenos Aires com grandes lideranças ibero-americanas. Ex-presidentes Maurício Macri, Felipe Calderon e Sebastián Pinheira, enfim, deputado espanhol, em prévia reunião da Fundación Internacional para a Liberdade. Ainda na foto, Juliana Oada e Geraldo Bon Giovanni. Então, ele está se ufanando, Sérgio Moro, tem se encontrado aqui com Macri, Maurício Macri, com Calderon, que foi presidente do México, e com Pinheira, que foi presidente do Chile. Quando a gente dá um pente fino, a gente vê o seguinte, o Macri, esse bastião da moralidade, desse liberal, do liberalismo, esteve às voltas com esse escândalo aqui, envolvendo milhões de dólares. Promotor argentino, quer investigar Macri por sua empresa nas Bahamas. Negócio curioso, né? Os caras administram situações importantes do seu povo, mas guardam dinheiro em paraíso fiscal, ou paraísos fiscais. Paulo Guedes, que o diga, que também foi muito protegido pela grande mídia aqui no nosso país, tendo envolvimento com situações absolutamente escabrosas, envolvendo fundos de pensão de servidores públicos aqui no nosso país. Espero que, com o novo procurador-geral da República, essas situações sejam desarquivadas para que a população saiba exatamente o que aconteceu nessa situação, envolvendo Guedes. Após ser citado no Panama Papers, o procurador diz que há motivos para abrir a ação por omissão de dados em declaração de impostos. Então, esse é o homem aqui, uma das figuras com quem o Sérgio Moro está se associando. Bom, e aí vem o Felipe Calderon, do México, nessa figura aqui, que, enfim, depois que fez a administração absolutamente privatista, tentando entregar tudo que pertencia ao povo mexicano para a iniciativa privada, o que aconteceu com ele, depois que saiu do governo, voltou a integrar o conselho de administração da empresa espanhola Iberdrola, que é especializada na exploração de gás, cujos interesses tinha privilegiado durante a sua presidência. Então, presidência. Então, ele favoreceu os setores. E essa Iberdrola, ela tem 60% do mercado de energia eólica aqui no nosso país. E o controle maior dessa empresa é de norte-americanos. Então, vocês vejam como é que tem situações muito interessantes. Mais interessantes do ponto negativo, né? Mas essa figura é uma figura, do ponto de vista criminal, muito tranquila? Não. Aqui o senhor Felipe Calderon, ele é acusado no México, depois de uma situação muito escabrosa de ter acontecido, que foi a prisão de um narcotraficante nos Estados Unidos, que denunciou o ex-ministro da Justiça, do Calderon, com quem Moro agora está se aproximando, né? É por criar um narcoestado, né? De ter recebido muito dinheiro de narcotraficantes. Isso motivou o presidente mexicano, nos seus encontros semanais, que a gente tem cobrado também que o presidente do nosso país faça a mesma coisa. Enfim, ele abriu um parênteses para comentar a última condenação do ex-ministro da Justiça, ou ministro da Segurança, do Calderon. Ele disse o seguinte, vamos acompanhar. Ele chegou a falar-se de um narcoestado. E eu, sinceramente, em esse entonces, pensava de que não era correto. Ele estava dizendo o seguinte, que quando começaram a dizer que o México teve, durante o Calderon, um narcoestado, ele não queria acreditar, ele achou que era exagero. Mas aí, depois que foram presos alguns mega traficantes, narcotraficantes, né? Ele viu como é que o buraco lá estava mais embaixo. O ex-ministro do Calderon, esse senhor aqui, o Renaro Garcia Luna, ex-chefe antinarcotráfico do México, condenado nos Estados Unidos por ajudar cartel do El Chapo. El Chapo foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. E o senhor Renaro aí, o senhor Garcia Luna, foi para os Estados Unidos também, né? Achando que estaria protegido, acabou sendo preso lá e foi condenado também de uma forma muito contundente. Um conjunto de anos ali caprichados. No período que esse cidadão serviu ao senhor Calderon, a gente teve lá no México o seguinte. Vou colocar essas matérias para vocês no link. Nesse período, o Garcia Luna tinha a missão de levar a cabo guerras e drogas lançadas pelo então presidente. Aquele discurso, né? O Estado armado, né? Vamos combater, enfim. Que era o que a gente viu aqui. Em parceria com os Estados Unidos, o chamado Plan Mérida, iniciativa criticada de saída pelo alto custo humano que provocaria. A implementação da medida de Calderon corresponde, por exemplo, a uma explosão no número de desaparecidos no país. Cifra que ultrapassou no ano passado a marca dos 100 mil desde o início da série histórica em 1964. Então, a guerra ao narcotráfico no México foi para inglês ver. Na verdade, se montou uma estrutura que revelou mais adiante que muitos policiais, muitos membros das Forças Armadas do México, estavam sendo remunerados pelos narcotraficantes justamente para fazerem partes das diversas quadrilhas. O México foi numa situação, nós não recebemos muitas notícias aqui no Brasil, né? Mas eles vivem uma situação relacionada à criminalidade lá, muito complicada, muito pesada. E aí, o senhor Sérgio Moro vai até a Argentina para se encontrar com esses personagens, com esse tipo de currículo. Realmente é uma coisa para a gente aplaudir? Enfim, eu não falei do Sebastião Pinheira, que é um mega bilionário, é o dono da Latam, né? Contra esse, não dá para a gente jogar muitas luzes no nosso encontro de agora, mas a gente vai comentar um pouco mais à frente, porque essas figuras todas se conectam. Não param bem. Fizeram muito mal aos seus povos, mas parece que o senhor Sérgio Moro não está satisfeito apenas com o Bolsonaro ter desgraçado aqui o nosso país em muitas coisas. Ele quer se aproximar também de outros que provocaram desgraças nos seus países de origem, né? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde eu estou de volta. Mande seus comentários para cá, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá bom? Até mais. Tchau.